Música Nós estamos aqui no bairro Vila Francesa, em Criciúma, onde o nível do Rio Sangão subiu, já alagou várias casas Aqui a principal do bairro Vila Francesa está alagado, o trânsito está completamente bloqueado Lá aos fundos vocês conseguem ver um carro que ficou completamente submerso Cerca de 30 famílias já foram retiradas de suas residências, sendo que 15 estão em alojamentos que a prefeitura cedeu Ali, ali tem um bueiro, ali não tem tampa Uma professora agora veio de lá com a filha no colo, caiu no bueiro, não estamos correndo Caiu? Caiu, tivemos que tirar a mulher dentro do bueiro Música Na verdade já começou desde ontem às 18 horas Chovendo o dia inteiro e aí começou o rio já a transbordar A gente levantou as coisas tudo, mas mesmo assim ainda não adiantou nada, molhou tudo A gente veio para cá meia noite para a casa do meu sogro aqui E chegamos 3 horas da manhã, tivemos que também levantar daqui, sair daqui Porque estava alagando aqui também É, mas a sua família, todo mundo saiu de casa, está em casa de amigos? Sim, todo mundo está na casa de amigos Conseguiram tirar alguma coisa, móveis? Só algumas roupas, móveis nada E tudo tem que ver E agora, o que é o pensamento de vocês? Observando, esperando baixar para depois entrar? Nós estamos aguardando para ver se baixa, para a gente poder ir lá ver os estragos E tentar limpar, resgatar alguma coisa que sobrou Aqui já teve outras enchentes, né? Assim, fazia um tempo que não tinha algo nesse sentido aqui Em 2019 entrou uns 40 centímetros de água na nossa casa Em 2013 entrou uns 10 centímetros Em 2011 entrou 1,80m Outras famílias estão acompanhando e estão preocupadas com a situação O Portal do Toral Sul esteve aqui Está acompanhando em todos os bairros de Criciúma Que estão em situação crítica E trazendo as informações para vocês Eu convido a estar acompanhando tudo aqui pelo Portal do Toral Sul Música Música